E cara, eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que eu gravei, né, com essa biblioteca aqui. Eu fiz uma musiquinha, um pedacinho, e eu tenho certeza que você vai gostar da senoridade. E na moral, mano, o que eu quero pedir pra vocês é que vocês se inscrevam nesse canal, em nome de Jesus. Dê seu like, compartilha, porque assim, o que eu tô fazendo aqui, parceiro, é o que muitos não querem fazer. O que eu tô fazendo aqui é pra abençoar a vida de vocês, ajudar vocês em suas produções, pra vocês crescerem sem perder tempo, entendeu? Porque tempo, desde sempre, foi dinheiro, né? Ninguém quer perder tempo. Quer? Você quer perder tempo? De jeito nenhum. Então, beleza? Deixou seu like? Compartilhou? Ótimo. Então vamos aqui pra tela. Já exibi aqui toda a biblioteca, etc. Mostrei aqui os multis, né, e tal. E pra quem não sabe, pode adquirir lá no www.edutriais.com.br. Fica à vontade. Tem esse e vários outros instrumentos lá, tá bom? Eu tenho certeza que, mano, você vai se amarrar na loja. A loja tá simplesmente demais. A Tamara Toré meteu o louco lá e realmente ficou lindo, viu? Maninha, tá linda, tá leve, tá uma loja que atende todas as pessoas. E olha, você aí de fora, fica tranquilo. A gente tá organizando a loja internacional também, tá? Então, beleza, gente. Olha, a gente olha assim pra esse projeto e fala, Pô, mano, esse projeto tá pequeno e tal, não é? E, pois é. Deixa eu destrinchar ela aqui. Deixa eu só habilitar isso aqui. Deixa eu destrinchar ela. Abri o contact pra mostrar pra vocês. Olha só. Eu gravei com um contact só. Entende? Vou mostrar a master, porque a gente precisa mostrar a parada, mano. Precisei parar o vídeo um pouquinho só pra você me ouvir. Esse instrumento que você tá vendo aí, tá lá na loja. Que é o www.adetriais.com.br Você pode adquirir via cartão, via boleto, via Pix, etc. E caso você não queira comprar pela loja ou por algum motivo, você pode chamar a gente também no WhatsApp. Que tá aparecendo aqui na tela pra você. Pegou a visão? Vamos voltar pro vídeo. Porque tem gente que acha que a gente tá mexendo demais. Ah, é equalizando demais. Isso aqui é a master aí, ó. Sequinha, 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 sequinha. Tá? Tem nada. Tá vendo aqui? Tem nada na master. Então vamos lá. Certo? Vamos nessa. Deixa eu abrir o contact de novo. E quero mostrar pra vocês, cara. Cara, é... É maravilhoso, mano. Na moral mesmo. A gente passa assim... A gente luta mesmo. Passa... Pede... Investe tempo. Pede, não. Investe muito tempo, mas compensa no final. Coloquei aqui, ó. Bateria. 1. Block. Cabassa. Cobel. Guitarra. Órgum. Órgum 1. Órgum 3. Órgum 1. Pra dar o swing que eu falei. Aí tem um baixo aqui. Tem todos os baixos aqui, ó. 1, 2 e 3 ali em cima. Coloquei aleatoriamente, tá? Coloquei um efeito aqui também. E a bateria solo pra trazer alguns pratos em algumas pontas, né? E aí, mano, a configuração fica leve pra mim, porque aqui eu posso simplesmente, parceiro, simplesmente trazer o volume que eu quero em cada instrumento loop. Você entendeu? Mano, demais. Então o que eu vou fazer? Se eu der play aqui, ó. Escuta. Órgum 1. O meu filho, eu te amo tanto, que tem o meu filho pra morrer por ti. Agora eles já escutam o resto. Deixa eu só mostrar aqui que cada peça dessa continua com a configuração. Você pode ir nela, uma por uma, configurar tudo certinho, configurar tudo ok, olha. Cada peça dessa individual. Porque você vai, não fica perdendo tempo. Olha lá, o que que tá aqui? Leve. Entendeu? Sem muita pista. Sem muita coisa, mano. Não é demais, na moral? Dá ideia? Não é top? É, é, uai. E é por isso que vamos escutar agora esse pedacinho todo. Deixa eu só tirar o loop aqui. Escuta. O meu filho, eu te amo tanto, que dei o meu filho pra morrer por ti. Não é por merecimento. É pela graça. Lá, 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 pô, 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 pô. Deus tem o melhor pra sua vida. Ah, Deus tem o melhor pra sua vida. É pela graça Cara, assim Se você observar bem Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou renderizar Essa musiquinha aqui E vou deixar na descrição Pra você baixar, pra você ouvir aí Porque talvez A qualidade é derrubada Por causa de vídeo, etc Eu não sei o que você tá querendo Vou deixar, sim, uma amostra aqui pra você baixar Beleza? Mano, espero de verdade que você tenha gostado E por favor, deixa seu like, dá aquela força E baixa aí A amostra, pra você dar uma sacada Na moral, baixa e dá uma sacada aí Nessa musiquinha, tá? Não mexe em nada Você pode ver, tá dentro aí, eu mixei mais ou menos assim Dentro do Pop Contact Sem exportar Mixando, cortando frequência Aquela coisa, não, não mexe em nada Somente dentro do Contact, tá? Beijo no coração e pra adquirir Essa biblioteca que é maravilhosa, mano É o que? www.editoriais.com.br Lá com certeza você encontra Esse e vários outros instrumentos assim Maravilhosos É nóis Fica com Deus Deus abençoe a sua vida Fui! Deus tem o melhor pra sua vida Deus tem o melhor pra sua vida